Nós também conhecemos, é claro, o trabalho. Todas as noites passamos, conhecemos várias famílias, amigos nossos, trabalham, ralam bastante, geram emprego, fomentam a economia da cidade. Então, como vocês falaram, na verdade, o que as pessoas só pedem, esses batalhadores da noite, na madrugada, um espaço digno de trabalho sério e com alvará, que possam trabalhar com tranquilidade. E, é claro, também, Madril, você também, como bem citou, conhece a noite, não é fácil, a gente fala em segurança. Então, imagina só, além de todo o trabalho, do dia a dia, que nós sabemos que nós só chegamos à noite, preparar toda a comida, preparar todo o lanche das pessoas, e depois com uma qualidade, recepção calorosa aos seus clientes. Então, eu vejo que não é fácil, não. Então, nós estamos aqui de portas abertas para trabalhar juntos, somar forças, Fernando, com esse projeto, somar forças com o que é bom para a cidade, fomentar a economia e dar dignidade às pessoas que trabalham com seriedade. É a única forma. Eu ouvi uma palavra muito interessante do Luciano Hang, da Havan, que, infelizmente, essa parte burocrática, essa morosidade de um sistema, que atrapalha demais. Mas estamos no século XXI. Estamos aí na era da tecnologia, da informatização. Então, literalmente, contem com esse vereador também, não tenho dúvida, essa casa, nesse trabalho, Fernando, e os demais, na associação, a todos vocês, já tem o maior carinho. Sabemos do trabalho de vocês com dignidade, com respeito. E o que nós temos que fazer de melhor, não tenho dúvida que o Executivo também vai olhar com bons olhos, porque nós vemos uma obra meteórica, com dinheiro enorme, e não dá condição das pessoas trabalharem, é um absurdo. Uma obra na Avenida Brasil, para fomentar a economia, para gerar emprego, e agora, na verdade, está tirando emprego. Então, eu vejo o seguinte, tem que pensar com bons olhos, temos que arrumar uma forma de produzir. mas, principalmente, quem está trabalhando bastante, com dignidade, merece respeito. Então, contem com a gente, com esse trabalho aí, à frente dessa associação, que é merecida. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.